A segunda-feira já iniciou mais que convidativa, afinal quem tem o privilégio de desfrutar de uma boa praia durante a semana, foge da badalação do final de semana. O movimento estava tímido nesta manhã na orla, porém para um público mais seleto que busca uma diversão, mais light na segunda-feira. Zimeira e Rosiane, elas que são irmãs e você veio de Paraupebas, né? O que você está achando desse clima marabainse? É muito maravilhoso, muito lindo, é a primeira vez que eu estou vindo visitar a praia e estou com uma expectativa muito boa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E olha, para falar a verdade, todo mundo pode aproveitar não só no final de semana, mas na semana também, né? Vocês se organizaram. É mais tranquilo, né? E eu acho bonito aqui e eu gosto daqui, não é a primeira vez que eu venho aqui. Tá vendo? Olha, tem todas as possibilidades para você que quer aproveitar a praia de diferentes formas. Final de semana é cheio. A segunda-feira é uma pedida certa para você que quer mais calmaria. Como é o caso de João Pedro, que veio com os familiares e tirou esse tempinho para aproveitar os 33 graus desta manhã. Calorzinho de marabá, né? Aproveitar um pouco essa praia, esse sol, que todo mundo é filho de Deus, né? Tem dia para todo mundo, né? Tem dia para todo mundo. Quem não pode vir domingo, vem segunda. Se está de férias, um pouco. Digamos, né? Uma semaninha dá para curtir bacana. O desejo dos barqueiros é que sempre o movimento seja extremo. Este barqueiro já espera ansiosamente para o final de semana. Foi bom, o movimento ontem foi bom, mas hoje não está valendo nada. É sempre mais tranquilo, né? É sempre mais tranquilo, tranquilo. O movimento está bem fraquinho hoje. Na verdade, vem só as famílias, algumas pessoas. É, só as famílias, algumas crianças no meio, está fraco hoje. Mas o que o senhor espera já para o próximo final de semana? As coisas esquecem. Sábado e domingo melhora de novo, se Deus quiser. E como desfrutar dessas belezas naturais é extremamente necessário, a nossa equipe flagrou uma família para lá de animada. Aê! Está vendo? Esse é o Verão Marabaense 2023. E na praia tem para todo mundo, tem para todas as horas, não é só no final de semana. Estamos com a família... Cardoso! Família Cardoso. Conta para a gente. Cardoso e Souza. Família Cardoso e Souza, aproveitando a praia na segunda-feira? Sim, é o aniversário daquela mocinha ali, ó. Então vocês já vão festejar em grande estilo? Sim. Conta para a gente, qual foi a programação que vocês prepararam para viver essa segunda-feira? O aniversário dela, né? A gente preparou... Quantos anos? Dez. Dez anos, né? Dez aninhos? É. Está feliz? Sim. O que você mais quer fazer na praia hoje? Brincar. Tomar banho. Pular na água. E com segurança, todo mundo aqui já de... Uhul! Gente, não é capacete, é colete. Pera aí. Todo mundo já de colete e salva-vidas. E ó, a gente finaliza a nossa matéria por aqui com muito sorriso no rosto. Sol no corpo, ó. Tchau, Verão! Tchau!